Parib.net 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 É jogador de banha, o 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 Por favor, me deixe de ouvir Seu vacilo no segredo Oh, mulher que é doido Me dá uma filha, que ele se for Por favor, me deixe de ouvir A pele é suja, seu vacilo é puxir Seu vacilo, seu vacilo é puxir Me joga Me joga Me joga Deixem, deixem Deixem que levanta a mão, faz o sim Faz o sim Eu quero ver vocês cantando São vocês E eu vou te encontrar o segredo Do net